Seu José de Milso, agora pela manhã, teve sua motocicleta roubada. É como foi que aconteceu, seu José? Eu vim vindo do aeroporto lá pra cá e eu tava observando ele, porque eu já avisou. Só que eu vim descendo, da faculdade descer na frente, eu fiquei um pouquinho encostado, esperando ele passar. Aí quando eu vim vim lá pra cá, eles fizeram o rodeio e me pegaram ali na baixada da água boa. Que jeito eram os elementos? Um é o maureno-mago, o outro é o freitinho, são tudo do Zé Pereira. O senhor conseguiu observar a motocicleta que eles andavam? Uma pop vermelha. Uma pop vermelha, né? É. O senhor estava vindo da onde? Papaponga, eu moro lá. Que motocicleta é a sua? A minha é 125, 2013. É fã. Tem o número da placa dela aí? Tem, tá aqui. Aqui, ó. Vou estar mostrando aí pra gente o número da placa da motocicleta dele. O senhor estava vindo pra cidade pra resolver... Papaponga, pra mim resolver o serviço, pra mim trabalhar. A placa da moto dele aqui, ó. É uma Honda CG 125... 2013. 2000 e... Tá aqui. A numeração da placa da moto dele, as referências da moto. É... Teve sua moto apanhada agora por volta de que horas? Vamos lá umas 10 e pouco. 10 e 20 para 10 mil. Aí vocês viram o sentido que eles foram com a motocicleta? Vindo descendo já pra cá. Vindo descendo. No caso, sentido aflorando mesmo, né? Foi aflorando, foi. Foi aflorando. Foi a outra hora. Obrigado.